Que prazer estar aqui com você para compartilhar e construirmos juntas e juntos este momento de cuidado. Eu sou a professora Ledoto e nesta prática iremos explorar a sutileza da respiração e como nós podemos utilizá-la para cuidar da gente mesmo no nosso dia a dia. Para melhorar essa experiência o ideal é que você esteja sentada ou sentado de uma maneira bem confortável. Alinhe bem a sua coluna, mantenha os seus ombros alinhados com as suas orelhas. Imagine um fio puxando aqui a sua cabeça. Inspire profundamente e solte o ar. Faça mais uma inspiração bem profunda e solte o ar. Vá aos poucos, deixando seu mundo exterior para fora e voltando a atenção para sua respiração. Entregue-se a este momento. Puxe o ar soltando bem devagar e vá percebendo todo o seu corpo. desde a ponta dos pés e correndo pelas suas pernas até a ponta da sua cabeça. Momentos de estresse, de tensão, todos nós temos no dia a dia. A questão é como nós respondemos a este momento. Como a respiração pode então nos ajudar a ter equilíbrio nestes momentos naturais da vida de desequilíbrio. Imagine então agora alguma situação que você tenha passado essa semana que tenha te causado algum desconforto, alguma alguma ansiedade, que não foi uma situação muito boa. Se você se sentir mais confortável, você pode fechar os seus olhos para imaginar esta situação. Inspire e expire. Perceba as sensações presentes agora no seu corpo ao imaginar esta situação. Ao inspirar profundamente, você vai visualizar a palavra paz. E ao soltar, você vai começar a liberar as tensões que você consegue identificar no seu corpo. Respira. 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 Renove todas as energias do seu corpo, porque é exatamente isso que ela está fazendo neste momento. Todas as suas células estão sendo renovadas pela sua respiração. Inspire um e agora ao inspirar, una a cor verde a esta respiração. E solte um, dois. Inspire paz junto com a cor verde e solte em um, dois. Vá voltando a sua atenção somente para o seu corpo neste momento. Inspirando e movimentando cada parte, se espreguiçando e trazendo para o seu corpo o movimento que ele pediu. Inspire novamente e ao soltar, solte junto um grito. Volte agora para aquela situação de novo e veja como o seu corpo reage. Se foi da mesma forma como nós iniciamos esse trabalho de respiração. Você pode utilizar esta respiração nos mais diversos momentos do seu dia, em diversas situações que você acredite que precisa. Aprendemos, então, durante este vídeo, como utilizar a respiração ao nosso favor, para o nosso cuidado. Fazendo florescer o que há de melhor em você. Namastê, o melhor de mim, sauda o melhor de você. E juntos nós espalhamos o cuidado para todo mundo. Cuidar faz bem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.